Música Professores da Rede Estadual de São Paulo decidiram manter a greve em assembleia realizada esta tarde na Avenida Paulista. O sindicato da categoria disse que 60 mil pessoas participaram do ato no vão livre do MASP. A polícia militar calculou que foram 10 mil manifestantes. Depois da assembleia, os professores saíram em passeata até a Praça da República na região central e fizeram um protesto em frente à Secretaria de Educação. A paralisação começou no último dia 16. O sindicato diz que a adesão é de 60%. Para a secretaria, 8% dos docentes estão parados e as aulas seguem normalmente porque foram convocados 35 mil professores substitutos. Os professores pedem reajuste salarial de 75,33%, limite máximo de 25 alunos por sala, melhores condições de trabalho e a contratação de professores temporários. A Secretaria de Educação afirma que só poderá discutir um reajuste no mês que vem e que em agosto do ano passado os salários aumentaram 45%. Uma reunião entre a secretaria e os professores está marcada para a próxima segunda-feira. Professor Saldiva, por mais que ocorram as greves, os aumentos, o professor sempre vai ganhar pouco, né? Eu queria que os políticos lembrassem do tempo que eles eram alunos do primeiro e segundo grau. Eu gostaria que eles recordassem as emoções e olhassem para dentro das suas lembranças afetivas e saber como que a vida deles foi modificada por esses profissionais. Eu acho que hoje, da aula no Estado, passou a ser uma tarefa que combina um pouco de vocação, muita vocação, e um certo grau de heroísmo, principalmente aqueles que trabalham nas periferias, onde você é ameaçado, você não pode reprovar alunos e tal. Eu não consigo discutir a viabilidade econômica dessa reivindicação, se é possível ou não o orçamento do Estado permitir. Mas, se você perguntar, eu estou falando como cidadão, eu não entendo, como eu disse, eu não entendo nada de orçamento, mas, intuitivamente, meu coração pende para a questão dos professores. Porque eu acho que essa classe, ao longo das décadas, foi relegada a um plano que é absolutamente secundário em relação ao que um país desenvolvido e que se chama e que quer sair. Porque o nosso apagão hoje é educacional. A razão do subdesenvolvimento do Brasil ainda, ele está na falta de educação. E você não vai conseguir ter uma educação se você não valorizar aquele que está na ponta. E a gente sempre valoriza outras coisas e acaba deixando os professores para o segundo canto. E eu falo de uma categoria que também não é muito valorizada no Estado, que são os médicos. Mas, vamos lá. Isso quer dizer, o médico também é uma categoria desvalorizada. Agora, nós estamos num quadro difícil, né? Parece que houve um erro de avaliação da Secretaria da Educação, que achou que, com os abonos, os professores aguentariam até o mês de abril para discutir a reivindicação. Os professores precipitaram a reivindicação e sempre a gente acha justo, porque o professor precisaria ganhar mais. Mas, para poder remunerar melhor o maior corpo do Estado, essa secretaria que tem o maior número de funcionários, de pessoas que dependem dela, precisaria haver quase que um remanejamento de outras verbas, porque o orçamento está apertado e estão havendo cortes hoje em todas as secretarias. Então, é uma situação muito difícil para o governo do Estado resolver. O João Paulo, aqui pelo WhatsApp, está dizendo, toda criança sonha em ser professor, com o tempo muda de ideia. Cria bom senso, né? Aliás, até no ensino universitário hoje. Mas, olha, nós temos aqui o exemplo de um professor feliz, feliz, querido, respeitado, e que continua ensinando. Até de graça ele ensina. E que sofre até hoje com isso. Também. Não, mas eu entrei para um clube que se chama Otari Club, que é diferente do Otari por uma ausência de R, mas que faz com que você... Porque, para você ser um otariano, o que você faria se você ganhasse a cena acumulada? Se você falar, eu faço a mesma coisa no dia seguinte, você ganha um título do Otari. E você faria a mesma coisa. Ah, eu sou um otariano típico. Muito bem. A economia brasileira ficou praticamente estagnada em 2014. O PIB cresceu apenas 0,1%, o pior resultado desde 2009. Os investimentos foram o que mais contribuíram negativamente para a economia no ano passado. A queda foi de 4,4%. O recuo é resultado da queda da produção interna e da importação de máquinas e equipamentos. A indústria seguiu um ritmo parecido. Em 2014, recuou 1,2%, influenciada principalmente pelo desempenho ruim na construção civil. O que mais puxou para baixo em 2014 foram os investimentos. E aí, claro, crédito influencia diretamente o aumento da taxa de juros também. E também porque são dois componentes muito importantes no PIB com peso relevante. O consumo das famílias, que é um dos principais motores da economia do país, também perdeu velocidade em 2014. Isso por causa da inflação e do aumento dos juros, por exemplo. A palavra de ordem dos consumidores agora é cautela. Eu, particularmente, hoje compro o essencial para a minha casa. Está passando roupa só uma vez por semana. A água está juntando mais roupa para lavar. E não está desperdiçando absolutamente nada. O consumo das famílias cresceu em 2014 apenas 0,9%. Pior resultado em 12 anos. Em 2013, o aumento foi de 2,9%. O avanço da agropecuária foi ainda mais tímido, 0,4%. O setor que apresentou melhor desempenho foi o de serviços. Crescimento de 0,7%. Já os gastos do governo aumentaram 1,3%. A Prefeitura de Roma, na Itália, proibiu a propaganda com corpos femininos em outdoors. A medida do prefeito Inácio Marino veta toda a publicidade que explora a imagem da mulher como objeto sexual. Os espaços publicitários de Roma serão vendidos apenas para agências que respeitem as novas regras. Os publicitários e as modelos não gostaram da ideia. E a oposição não poupou críticas a Marino. O argumento é que Roma fatura com publicidade o mesmo valor que a cidade de Milão, considerada a capital da moda. Mulaia, o prefeito fez certo? Olha, o prefeito é difícil dizer, porque eu acho que não é com lei que se regula a ética na publicidade. Eu acho que a própria sociedade reage quando há uma exploração abusiva do corpo feminino. Até aqui no Brasil, que é um país, enfim, menos politizado do que a Itália. Então, eu não acho que seja um bom caminho. Eu acho que o nosso sistema aqui, por exemplo, do CONAR, por exemplo, é muito interessante em que você coíbe os excessos e respeita um pouco a liberdade de manifestação. Até porque o corpo feminino na arte italiana é tradicional, desde a antiga Roma e Grécia. E daqui a pouco vão querer censurar na arte também, o que vai me incomodar muito. Saldiva, um prefeito de Roma, de uma cidade europeia, tomando essa decisão de cerceando a liberdade numa área que é a publicidade, o que você acha disso? O que ele imaginava? Moralizar. E isso não vai, seguramente, atingir o objetivo. Hoje eu vi uma crônica de manhã do próprio Salomão Schwarzman, que ele dizia que para você fotografar uma mulher, você tem que gostar de mulher, mas não daquele jeito de você, quem conquista uma mulher, várias mulheres, ele não gosta de mulher, ele gosta, ele é um troglodita. O segredo é você conquistar a mesma mulher durante várias vezes. E eu acho que você tem que entender, ou seja, gostar de mulher, não é da mulher, sim, do corpo, mas da alma feminina, do seu universo feminino. E muitos dos fotógrafos que são bem-sucedidos nessa área, eles entram, eles entendem os detalhes que as mulheres, eles se encantam com o universo feminino, com a sua delicadeza, com a sua forma de expressão. Então, eu não acho que uma propaganda, que uma atitude dessa vai diminuir aqueles que se dizem que gostam de mulher, mas no fundo gostam deles mesmos, que são aqueles indivíduos que querem uma mulher como objeto. Então, eu não creio que essa medida vai mudar a cultura. Isso devia acontecer na escola, devia acontecer nos lares e não nos outdoors. Você viu que o Saldiva mandou uma mensagem para a esposa dele, né? Não foi? Não, acho que ele vai até ser reabilitado na casa dele. É difícil, viu? É difícil, porque meu passado, meu passivo é muito grande. Em instantes, fim de semana decisivo para o acordo nuclear do Irã e laboratórios correm atrás de uma vacina para conter a dente.